Olha o jeito do bicho. Eu li esse chatô há mais de... Que bom, que bom. Livro lido. Há uns 10 anos atrás. Livro lido. Livro lido. Aí a Olga, que eu acho a capa fraca perto do que é o livro, mas tudo bem, já conversou sobre isso. Já melhorou, mudou a capa. Melhorou. E daí hoje eu estava contando para ele, quando eu li o livro dele, é uma coincidência muito grande. Porque tem uma parcela, uma parte do livro, que fala, assim, de 98, quando o Papa foi para lá. E daí hoje, assim, quando se pega o jornal, eu peguei ontem o Estado de São Paulo, o Papa está lá hoje. Então essa história do Papa, assim, o Papa Bento XVI encontrará igreja atuante em Cuba. Poucos cubanos praticam catolicismo. E hoje 70 foram presos já. Então, assim, não muda muito. Para deixar claro que não tem conversa. É, não, o Grupo Vespa ali também já tem lá os infiltrados, aquela coisa toda. Eu falei para ele que a coisa que mais, assim, eu falei, nossa senhora. Eu falei para minha mãe, nossa, não é possível. A hora que ele, bah, cheguei no Gabriel Garcia Marques, falei, não é possível. Porque o Gabriel Garcia Marques ir para Washington, ficar lá sentado esperando o tempo que for para levar a carta para o Bill Clinton. E daí, cada vez que ele olha para aquele cofrinho dentro da... Como é que eu vou deixar aqui a carta para o Bill Clinton e eu vou lá embaixo almoçar em uma avenida e os caras vêm e tomam essa carta do Bill Clinton, né? Aquela coisa, assim, bem feita. Quando começou o livro, assim, eu falei, eu pensei, esses caras estão fugindo, deixando a mulher para trás. Falei, não, aí tem. Na hora, eu pensei, não, aí tem. Esses caras não estão indo, assim, ah, tchau, Fidel. Esses caras vão lá para se infiltrar. E, assim, não sei, eu li só três livros seus. Mas, assim, é um livro, para mim, assim, que eu não sei qual que é a tua magia. Isso que eu digo, assim, é o livro que me lê. Nossa, eu li tão rápido e tão fácil. O negócio vai entrando na gente e é tão recente, né? Eu falei, nossa, mas o Fernando esteve agora em Cuba, então. Isso é coisa de 10, 15 anos atrás, estava acontecendo. Os caras estão presos ainda. Os caras estão lá presos agora e a gente está discutindo eles aqui, né? Então, eu gostei muito, porque é uma leitura fácil e uma leitura, assim, informativa, assim. Eu não imaginava que era assim. Eu não sabia que era tão perto, não sabia o nome das ilhas, esse codinome, aquilo da pessoa morrer e já guarda a certidão de nascimento do guri de sete meses, o Campa, né? Para depois colocar ele dentro, né? A história da troca de nome, assim, essa coisa meio misteriosa. Então, assim, eu gostei muito, muito, muito. Para mim, quando eu gosto, eu gosto de verdade, assim, sabe? Eu leio e... E daí, hoje, aniversário da minha mãe, aí eu fui muito cedo, assim, para não perder o costume, a gente sempre pede algumas coisas para a mãe. Eu falei, oi mãe, tudo bem? Parabéns. Eu falei, ó, eu vim pedir um presente. Como? Meu aniversário. Eu quero ir para Cuba. Como? Quero ir para Cuba com você. Vamos para Cuba? Porque, assim, me deu uma vontade de conhecer Cuba. Me deu uma vontade de conhecer Cuba, ver o que é esse país, antes que vire até um quintal da Flórida, né? Ou um quintal dos Estados Unidos. Então, eu faço questão de ir para Cuba e foi o livro do Fernando que me fez isso. Fernando, aqui a maioria das pessoas, se não leram, sabem o que a gente está conversando. Aqui a palavra é aberta. Você vai ter oportunidade de falar com pessoas que te leram. Isso que é. Não é uma noite de autógrafo. É uma noite que você é questionado. Fale o que você quiser. Fale do Chateau ou fale do livro que você escreveu, do último, nosso livro. E a palavra é tua. Depois que você falar, eu interrompo para ajudar a organizar. Cada um que levanta, fala o nome e conversa. Novamente, para mim é um orgulho, uma satisfação. E fiquei mais feliz hoje, porque pode ser que a gente complete um projeto meio, um pouco inacabado, junto com o Fernando Moraes, que é a finalização do filme chatou o rei do Brasil. Mas a história desse livro é curiosa, porque nasceu dentro de um táxi em São Paulo. Eu estava com a Marina, minha mulher, e no meio do noticiário, no fim do noticiário, naquela hora que eles dão noticinhas, alguma coisa acontecida no Irã, outra acontecida, não sei onde, na Tanzânia. E o sujeito de cinco, dez, originalmente dez, espiões cubanos foram presos em Miami. Eu sou, antes de ser um escritor, sou um jornalista. A minha formação é toda de jornalista, é toda dentro de redação. E não sou formado em jornalismo, eu sou do tempo que não precisava de curso superior, de diploma, mas quem não fez jornalismo, quem não fez curso de jornalismo, e quem fez, no primeiro dia, seja na faculdade, seja na redação, aprende uma coisa. Se um cachorro abanar o rabo, não há notícia. Mas se um rabo abanar um cachorro, ali tem uma notícia. E a hora que eu vi aquela notícia no rádio, eu vi que tem um rabo abanando um cachorro. Porque a gente está habituado a ver os Estados Unidos espionando o mundo inteiro, inclusive nós próprios aqui no Brasil. E de uma hora para a outra, era o oposto. Era um país pequenininho, tamanho de São Paulo, da cidade de São Paulo, espionando os Estados Unidos. E eu comentei com a minha mulher, aqui tem um livro. ou, no mínimo, tem uma grande reportagem. Na primeira vez que fui a Cuba, porque eu já tinha ido a Cuba 30 anos antes, para escrever A Ilha, que foi o meu primeiro livro, dos 10, esse é o décimo livro que eu escrevo, e já tinha voltado a Cuba várias vezes. e voltei, depois que vi essa notícia, e procurei as autoridades cubanas, as pessoas, as fontes que eu tinha lá, para tentar escrever alguma coisa sobre isso. E eles, na hora, disseram, tira o cavalo da chuva, não se meta, isso é o que eles chamam de informação sensível, ou seja, informação ultra secreta. e me empurraram, 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 até, isso aconteceu, a prisão deles aconteceu em 1998. Em 2005, eu estava em Cuba, para participar da Bienal do Livro, que naquele ano o Brasil era o país homenageado, havia vários brasileiros, vários autores brasileiros, várias autoridades, o Gil, inclusive, ministro da Cultura, estava lá, o nosso garoto aí, o Galeno, o Galeno, a Morim, estava lá, e o Ciro Gomes, a mulher dele, a então mulher dele, a Patrícia Pilar, o Zé Disseu, que ainda era chefe da Casa Civil, e ali participamos, participei de várias coisas, como autor, não estava ali, como eu estava como autor, não estava como, ativista político, e na véspera de eu embarcar para o Brasil, estava jantando em um restaurantezinho da Havana Velha, e toco o meu celular, 11 horas da noite, e era o presidente da Assembleia Nacional de Cuba, que é a segunda maior autoridade do país, o Ricardo Alacom. E eu já me assustei um pouco com aquilo, será para o bem ou para o mal, esse telefonema. E ele disse, olha, queria almoçar com você amanhã para falar do seu projeto do livro sobre os cinco, sobre os cubanos. Eu falo os cinco, sobre os cubanos que estão presos nos Estados Unidos. Eles já tinham sido condenados por espionagem, por falsificar documento, por uma série de penas. e eu disse, olha, eu não posso almoçar amanhã porque eu vou me embora para o Brasil oito horas da manhã. E quem conhece Cuba, quem já foi a Cuba aqui, sabe que você perdeu uma passagem, você não embarca no voo das onze, perde o das oito. Não, você pode ficar quinze dias lá, muito por causa do bloqueio norte-americano que isola Cuba do resto do mundo. Eu disse, olha, não posso, eu vou me embora amanhã oito horas da manhã. Ele disse, onde você está? Eu falei, estou no restaurante tal, no La Floridita, que era o restaurante do Hemingway, frequentado pelo Hemingway, onde ele tomava aqueles pós-cavalares dele, não só pela qualidade do restaurante, mas porque ele morava num hotel na esquina, então ele podia beber e sair sem que ninguém o amparasse, escorando pelas paredes ali. E eu estou no Floridita, estou jantando, ele disse, então eu vou para aí. Me preocupei mais ainda, o presidente da Assembleia Nacional sair de lá e vir aqui, não sei o que vai acontecer comigo. Chegou daí a pouco e disse, olha, está liberado. O material, a história dos cubanos que estão presos nos Estados Unidos foi autorizada a liberação para você.